Oi gente, hoje eu tô aqui para gravar o primeiro do que eu espero que seja uma série de vídeos que eu pensei para o canal. Eu vou explicar para vocês mais ou menos qual é a minha ideia e aí vocês deixam aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram da ideia, se vocês querem que eu continue fazendo vídeos desse tipo e aí a gente vê como é que a gente faz daqui para frente. A minha ideia é fazer vídeos que se chamem Minha Experiência Com e aí eu vou falar de um determinado escritor ou escritora que eu tenho certa familiaridade com a obra, ou seja, que eu já li pelo menos dois ou mais livros. Eu pensei em gravar uma série de vídeos desse tipo porque eu sempre me interesso muito por leitores que têm uma visão mais abrangente da obra do escritor, porque às vezes a gente pega um livro só do escritor para ler e a gente acha fantástico e depois a gente acaba não encontrando nenhum outro livro na obra dele que chega aos pés, né? Ou então ao contrário, às vezes a gente pega um livro e a gente pensa, poxa, mas nem é isso tudo que as pessoas falavam. E é bem diferente quando a gente tem a visão de uma pessoa que já leu mais livros do escritor, que já tem um conhecimento mais amplo da obra, porque a pessoa te diz, não, esse livro é da primeira fase, não, esse livro tem um tema um pouco diferente. Então eu pensei em gravar essa série de vídeos para vocês. A primeira escritora de quem eu vou falar é Jane Austen, que é a escritora com a qual eu tenho provavelmente a maior familiaridade com a obra. E eu falo muito pouco dela aqui no canal, a não ser assim tags e coisas do tipo, porque eu li praticamente quase toda a obra dela antes de começar o canal do YouTube. Então eu pensei em falar dela primeiro. Mas aí aqui embaixo nos comentários, se vocês gostaram da ideia, vocês deixam comentário sobre outros escritores que vocês já sabem que eu li e que vocês gostariam que eu falasse sobre a minha experiência com esse determinado escritor. Então vamos lá, né? Eu comecei a ler Jane Austen com mais ou menos 20 anos, eu estava na faculdade, eu fui fazer intercâmbio na Espanha e lá aconteciam umas feiras de livros na cidadezinha onde eu morava. E nessa feira eu encontrei dois livros de Jane Austen, Orgulho, Preconceito e Razão e Sensibilidade, muito baratos, assim, coisas de 2, 3 euros. Aí eu comprei para ler. Então sim, pasme, a minha primeira experiência com uma escritora inglesa do século XIX foi ler os livros dela em espanhol. Eu gostei muito dos dois livros e acabei engatando uma leitura na outra. Quando eu voltei aqui para o Brasil, eu percebi que existia uma lacuna editorial gigantesca para a obra dela. Na época a gente só encontrava, basicamente, Orgulho, Preconceito, Razão e Sensibilidade e Persuasão. Depois, muito tempo depois, a Landmark, essa editora aqui, começou a lançar os livros dela nessas edições bilíngues, que são consideradas de luxo. E aí foi que eu comecei a realmente ler os livros dela. Contextualizando, assim, um pouquinho a escritora, para quem ainda não conhece, Jane Austen é uma escritora inglesa do século XIX. Ao contrário do que muita gente pensa, ela não está inserida na Era Vitoriana. A obra dela foi escrita durante o que se chama de Período de Regência, que foi a época em que o rei George IV ficou doente e o rei George III ficou doente e o filho dele, George IV, assumiu o poder. Mas a maioria das pessoas diz que os livros de Jane Austen, pelo contexto histórico, eles se identificam mais com a Era Georgiana. Então, Jane Austen viveu nesse período que está entre a Era Georgiana e a Era Vitoriana, que é a Era da Regência, mas os livros dela estão muito mais identificados com a Era Georgiana. Então, a gente não vai encontrar aqui os temas que depois a gente vai encontrar já na literatura vitoriana. Ou seja, Jane Austen não fala de revolução industrial, não fala de revolução agrária, não fala de abolição da escravatura, não fala dessas grandes transformações que a humanidade sofreu posteriormente. O mundo dela é um mundo rural, dessa Inglaterra nobre, porque ela fala de uma nobreza, de uma aristocracia que vive na Inglaterra rural. Então, esse é o mundo em que ela centra as histórias dela. É como se fosse uma bolha, uma pequena bolha social. E eu acredito que muito disso seja o que faz a literatura de Jane Austen tão universal. Porque qualquer pessoa que pegue os livros dela para ler, em qualquer época, em qualquer lugar do mundo, vai entender a história que ela está contando, porque não tem ali muito, muito entrincamento político, não exige muita contextualização histórica e social. Até mesmo as regras sociais do período, ela explica muito bem nos livros dela. Inclusive, uma das coisas que torna Jane Austen muito famosa é que ela faz o que os críticos chamam de comédia de costumes. Ou seja, ela ironiza, ela satiriza os costumes da época. E esses costumes da época, ela delineia de uma forma bem cuidadosa, a ponto de ela ser a fonte de estudo de alguns desses costumes. Eu aprendi muita coisa sobre o século XIX que, provavelmente, eu nunca saberia se não fosse por Jane Austen. Provavelmente, eu nunca saberia que quando você chega numa cidade, e você tem conhecidos nessa cidade, no século XIX, era de bom tom você deixar um cartãozinho na casa da pessoa dizendo que você tinha chegado e que você estava aberto a visitações. E aí, se a pessoa gostasse muito de você, te convidava para um chá, para um café, para um jantar, E se a pessoa não gostasse muito de você, ela fazia uma visita social bem rápida, assim, de preferência num horário que você não estivesse. Isso acontece com uma das protagonistas dos livros dela. Então, muita gente critica Jane Austen justamente porque acha que os livros dela vivem nessa bolha, que ela não faz grandes críticas ao contexto histórico e social. Ela não fala, por exemplo, do expansionismo britânico da época que dominava as colônias. Dizem que ela é um pouco inocente, que os livros dela sempre terminam em casamento, que as mocinhas dela têm como grande foco os romances. E eu acho que essas críticas, elas de certa forma fazem até um pouco de sentido, porque, sim, isso tudo é verdade. Mas a obra de Jane Austen, ela pode ser encarada em um nível superficial, que é esse nível que as pessoas tanto criticam, que, sim, os livros dela contam romances, romances que são histórias muito familiares para a gente, são histórias que provavelmente a gente já encontrou nas novelas da Globo por aí. Então, é a história da mocinha pobre que é adotada por uma família rica, é a história da mocinha que é esnobada pelo cara rico, é a história da menina mimada e rica que toma a lição de moral. Então, são histórias familiares para a gente, claro. Mas, assim, encarar a obra de Jane Austen só por esse plano, apesar de ser um entretenimento interessante, porque é, sim, um entretenimento, a gente se diverte com esse primeiro plano dos livros dela. A gente, que não gosta de um romance épico que termina com um final feliz, eu particularmente adoro, acho que muita gente gosta também. Isso atrai muitos leitores para a obra dela também, porque você pode, sim, se entreter muito com esse plano da obra dela. Mas existe um outro plano da obra dela, que eu acho muito interessante, que para um leitor mais experiente é o que chama a atenção para as obras dela, que é a intensa crítica que ela faz à sociedade da época. Apesar dela não fazer críticas políticas muito grandes, ou seja, no sentido dos rumos do Estado britânico na época, ela faz, sim, muitas críticas à forma como a sociedade moldava o comportamento das pessoas. Uma das maiores críticas que ela faz, sem sombra de dúvida, é sobre a forma como a educação da mulher escravizava ela. Isso está muito presente. Elisabeth em Orgulho e Preconceito luta muito contra isso. A crítica que ela faz à educação feminina é tão forte que muitas feministas dizem que Jane Austen pegou Mary Wollstonecraft, que foi uma das primeiras feministas, inclusive ela é a mãe de Mary Shelley, a escritora de Frankenstein. E Jane Austen explorou isso. Então, eu acho que tem dois planos, como eu falei, tem esses dois planos na obra de Jane Austen. Você pode encarar como entretenimento, como aquela história bobinha, meio novelesca, com um final feliz, romance, e você torce para o mocinho e para a mocinha ficarem juntos, mas existe muito mais por trás da obra dela. Jane Austen, as críticas que ela tece à sociedade são sempre muito mordazes, são muito irônicas. Ela tem um bom humor, é muito interessante na forma como ela faz a crítica social, ela é muito inteligente. E ela escreve extremamente bem, e esse é o grande diferencial da obra dela também. Então, agora eu vou falar especificamente dos livros, por ordem de publicação. O primeiro é Juvenilha. Juvenilha foi escrita pela Jane Austen quando ela ainda era criança. Ela escreveu essa série de pequenas obras para entreter a família dela. São livros escritos na forma epistolar, ou seja, na forma de cartas que são trocadas entre os personagens. Jane Austen explorou muito esse estilo durante o início da carreira dela como escritora. Essa série de livros nunca chegou a ser publicada enquanto ela era viva, como eu falei, era só para o entretenimento da família. Mas a Penguin reuniu essas pequenas obras nesse livro aqui. Eu ainda não li. Vocês vão ver que alguns poucos livros dela, principalmente os póstumos, os que foram publicados póstumamente, eu ainda não li. Acho que eu ainda estou assim, me amarrando um pouco para ler, porque depois que eu tiver terminado, aí realmente eu não vou ter nada inédito dela para ler, só vou ter em leituras. E depois, nessa mesma época, ela escreveu também The Watsons, que está aqui nesse... nessa novela Zena Cabalos, que ela não chegou a terminar. E suspeitam que nessa mesma época também ela escreveu Lady Susan, que também é um romance epistolar. Esse é um dos poucos livros de Jane Austen que tem resinha aqui no canal, porque eu li depois que eu já tinha um canal aqui. É um livro muito bom. Ele é bem diferente dos livros de Jane Austen que vem depois, porque ele é focado, a protagonista aqui é uma anti-heroína, que é a Lady Susan, que é uma pessoa que está muito interessada na ascensão social. O que ela mais quer é fazer um bom casamento e ir para ela e ir para a filha dela. E ela é extremamente inteligente e ela manipula todo mundo ao redor dela para conseguir os objetivos. É impressionante que Jane Austen tenha escrito esse livro com 18 e 19 anos, que é quando se especula que ela tenha escrito, porque é um livro muito, muito, muito bom e que já mostra a força que ela tem como escritura. Em 1797 o pai dela tentou publicar Orgulho e Preconceito, não conseguiu. Em 1803 ela conseguiu vender Northanger Abbey, que era um livro que ela já estava trabalhando. Nessa época ela trabalhou em Orgulho e Preconceito, que o primeiro título era Primeiras Impressões, trabalhou em Razão e Sensibilidade, que inicialmente ela tinha trabalhado como uma novela epistolar chamada Eleanor e Mary Ann, Mary Ann e Eleanor, e que depois ela acabou mudando para a terceira pessoa. E ela trabalhou também em Abadie de Northanger. Ela vendeu por 10 libras Abadie de Northanger para um editor, e esse editor simplesmente engavetou o livro e só foi publicar 14 anos depois. Era muito difícil naquela época ser escritora, uma escritora mulher especialmente. Inclusive, Jane Austen, ela escondia da família que ela escrevia, porque era uma coisa muito mal vista socialmente. Uma das maiores críticas que se faz a Jane Austen é essa questão de todos os livros dela terminarem em casamento. Eu suspeito que ela tenha feito escritos e livros dela dessa forma para conseguir vender, porque uma escritora mulher naquela época ela basicamente só conseguia vender livro para o público feminino. E isso era o que o público feminino queria ouvir. Depois que o pai de Jane Austen faleceu, a família ficou numa condição financeira muito ruim. E era importante para ela se garantir financeiramente através do trabalho dela como escritora. Então, provavelmente, ela escreveu algo que ela sabia que teria uma grande vendagem. E o que é que vende mais do que romance para a mulher, né? Então, eu acho que isso explica também um pouco do que as pessoas criticam tanto sobre os romances dela. Ou talvez, não sei, ela simplesmente gostasse desse tipo de literatura, porque ela sempre defendia muito o romance como uma possível literatura de qualidade. Durante aquela época, o romance era visto como uma literatura pior, como uma literatura inferior. Quem lia romance tinha que ler romance escondido, porque o que as pessoas realmente deveriam estar lendo seriam as obras clássicas, as obras gregas. Então, Janossi sempre defendeu que o romance podia sim ser uma obra de qualidade. O que ela critica é esse romance ruim feito simplesmente para vender. Então, talvez ela realmente gostasse desse estilo. A vida dela também não era muito boa. Talvez ela quisesse passar para os livros dela o que ela não conseguiu na própria vida. Não sei. Enfim. Em 1810 e 1811, não se sabe ao certo, o primeiro livro dela foi publicado, que foi Razão e Sensibilidade. Como eu falei, era extremamente difícil naquela época uma escritora mulher conseguir publicar um livro. E ela publicou com o pseudônimo de By a Lady, que significa Por Uma Mulher. Razão e Sensibilidade conta a história de duas irmãs, Eleanor e Marianne. E o grande tema de Razão e Sensibilidade é esse eterno conflito que existe dentro da gente entre o que nossa emoção nos manda fazer e entre o que nossa razão nos diz que é adequado. E ela faz esse contraponto na figura das duas irmãs. Marianne é pura emoção. Marianne é guiada pelo que o coração dela manda ela fazer. E para ela, se o coração dela diz que aquilo é certo, então está tudo bem. E enquanto isso, a Eleanor é uma pessoa extremamente contida, extremamente racional, que questiona mil vezes a emoção dela e deixa a emoção dela presa. E aí ao longo do livro a gente vai ver que a Marianne precisa de um pouco mais de razão na vida dela e a Eleanor também precisa de um pouco mais de emoção na vida dela. E é justamente quando a Eleanor deixa esse pouco de emoção aflorar e que ela consegue o que ela tanto queria na vida. A gente às vezes durante o livro tem até uma certa inversão de papéis. Mas o que ficou muito para mim é uma alerta que a Jane Austen faz sobre o perigo de você se guiar exclusivamente pela emoção. Porque nessa época aqui, se você se apaixonasse redidamente por um bad boy, vamos dizer assim, e você se casasse, não existia divórcio. Então era uma decisão que você tomava e que você levava para o túmulo. Eu sei que parece dramático, mas naquela época era bem assim mesmo que funcionava. Então a Jane Austen faz um alerta. Cuidado! Cuidado com paixões fulminantes, cuidado com emoções avassaladoras, porque se você não pensar, se você não colocar aquelas emoções ali em análise, você pode tomar uma decisão muito errada. Esse é um tema que ela volta a abordar em alguns outros livros. Eu vou falar mais adiante disso de novo. O próximo livro que ela vai publicar é, em 1812, entre 1812 e 1813, Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito eu acho que é o livro mais vendido de Jane Austen no mundo. É considerado a obra-prima dela, o livro mais famoso dela, sem sombra de dúvida. Conta a história de Elizabeth Bennet. Elizabeth, ela vive numa família que está correndo risco de ir literalmente para a miséria, porque Elizabeth só tem irmãs mulheres e naquela época a lei de sucessão dizia que as mulheres não podiam herdar. Então, se o pai delas falecesse, a fortuna da família iria toda para um primo distante que não existia garantia nenhum de que ele ia ajudar as irmãs. Então, a mãe de Elizabeth está desesperada para casar as filhas, para garantir a estabilidade financeira da família. Naquela época, o casamento era praticamente a única forma de uma mulher garantir a sobrevivência econômica. E aí, Elizabeth, ela está numa festa com a irmã dela num baile e ela conhece um dos homens que é um dos homens mais ricos da Inglaterra que é o Sr. Darcy. E o Sr. Darcy está conversando com um dos melhores amigos dele que é o Sr. Bingley e o Sr. Bingley comenta que aquela Elizabeth até que é bonita, né, e tal. E aí, o Sr. Darcy fala eu suponho que ela seja bonita mas não é bonita o suficiente para mim. E aí, a Elizabeth escuta essa frase e fica possessa. E o grande tema de orgulho e preconceito é essa primeira impressão que a gente tem das pessoas. Esse preconceito que a gente tem das pessoas. E o quanto a gente depois tem dificuldade para mudar essa ideia essa primeira ideia que a gente tem das pessoas porque o nosso orgulho fala mais alto. Então, a gente tem aqui esse grande conflito entre o que você a princípio imagina que alguém seja e o orgulho de não admitir que aquilo ali possa estar errado. A gente volta também para um dos outros temas que eu já falei que está em razão e sensibilidade. que é a questão do perigo do perigo que de nós tem a cena aqui para as primeiras impressões. Do mesmo jeito que razão e sensibilidade ela alerta para o perigo de você se deixar guiar por essa paixão fulminante ela alerta aqui para o perigo da primeira impressão. Então, ela fala tome cuidado com aquela primeira impressão que você tem da pessoa. Isso é extremamente importante no século XIX porque as pessoas elas se conheciam muito de forma muito superficial. As pessoas naquela época tinham muito mais acesso à aparência. Então, os bailes eram um dos poucos momentos em que os jovens podiam se relacionar de forma mais íntima porque enquanto eles estavam dançando eles podiam conversar sem que outras pessoas estivessem ouvindo. Então, era muito fácil aqui você ter uma primeira impressão formar o seu raciocínio e seguir adiante naquilo. E tanto podia ir para o bem quanto podia ir para o mal e você podia acabar se arrepender muito disso. Se critica muito aqui a educação que a mulher recebia que era uma educação basicamente voltada para ser uma dona de casa para ser uma esposa para ser uma mãe mas nunca para exercer uma profissão. E uma das minhas falas preferidas aqui no livro é quando o senhor Darcy ele começa a listar as características que uma mulher deve ter. Então, ela deve saber de música ela deve saber línguas ela deve ter um certo que no porte ela deve saber desenhar ela deve saber costurar e aí ele fala que ele só conhece uma meia dúzia de jovens que tem essas características e aí a Elizabeth responde para ele muito me surpreende que você conheça meia dúzia porque eu não conheço nenhum. E a Elizabeth é essa personagem que a gente a gente adora. O próximo livro que foi publicado foi Mansfield Park em 1814. Mansfield Park foi um livro que eu não gostei muito ao princípio por causa da protagonista dele que é a Fanny Price a Fanny ela é uma jovem muito pobre que ela foi enviada ainda na infância para viver com os tios que tem uma condição financeira melhor eles vivem nessa propriedade chamada Mansfield Park e o livro ele fala basicamente das ilusões da vida de aparências que essa família leva então eles são extremamente ricos mas a riqueza deles está erguida sobre a exploração da cana de açúcar nas antilhas então ela critica um pouco aqui também esse colonialismo do império britânico da época mas de uma forma bem sutil então a Fanny a princípio ela me pareceu assim muito apagada ela é uma boa pessoa ela é inteligente mas ela é extremamente passiva ela nunca se rebela ela nunca questiona e a família dela trata ela igual um capacho o interesse amoroso dela muito pouco de atenção dá a ela e mesmo assim ela nunca fala nada e pra completar a antagonista da história que é a pessoa com quem ela disputa o interesse amoroso ela é muito interessante ela é bonita ela é animada ela é vivaz ela é viajada ela é interessante então a gente poxa eu até entendo porque a Edward tem mais interesse pela Mary que é a antagonista do que pela Fanny mas aí depois eu comecei a pensar sobre isso e eu pensei que por que eu acho que a Fanny é desinteressante porque a gente sempre acha que aquela pessoa boa mas que está ali no cantinho dela que não está falando muito porque a gente acha que essa pessoa não é interessante porque a gente acha que o interessante é Mary Mary ela lembra muito Lady Susan eu acho que Lady Susan foi a inspiração pra Mary então assim a gente gostar tanto dessa dessa mulher vivaz inteligente que manipula todo mundo será que não é cair também no que Janowski está criticando aqui que é esse mundo de ilusões e de aparências e aí eu me vi eu me vi realmente entendendo porque que as coisas funcionam desse jeito porque que esse mundo de beleza de riqueza ele é tão atraente pra gente até pra gente enquanto leitou a protagonista parece sem graça porque ela não tem nada disso então a crítica funcionou muito muito bem pra mim e hoje eu até gosto de Mansfield Park o próximo livro que foi publicado foi Emma Emma na época que Janowski estava escrevendo ela mandou uma carta pra Cassandra a irmã dela e falou assim eu criei uma protagonista de quem ninguém vai gostar nem eu gosto dela e é interessante porque muita gente realmente odeia a Emma a Emma é aquela patricinha fútil mimada que acha que o mundo está aos pés dela pra quem já viu as patricinhas de Beverly Hills Emma é as patricinhas de Beverly Hills é uma adaptação moderna de Emma então a Cher aquela patricinha que é a protagonista do filme é a Emma mas pra que vocês fiquem felizes pra que as pessoas fiquem felizes sim a Emma vai receber umas boas bordoadas ao longo do livro e vai aprender muita coisa Emma é um dos livros que em termos de escrita é um dos melhores livros da Jane Austen ela está no auge aqui em Emma e uma coisa bem legal de Emma é que Emma tem umas vizinhas meio chatas assim que adoram reclamar da vida e falar pelos cotovelos e ela coloca no livro a fala inteira da vizinha então assim tem duas páginas de fala da vizinha e você está lá meu Deus morrendo não aguentando mais o que aquela personagem está falando e aí de repente você entende a Emma porque a Emma está sentindo a mesma coisa que você está sentindo a Emma está extremamente entediada e você realmente se coloca no lugar dela você pensa nossa deve ser difícil para uma jovem tão saudável tão bonita tão cheia de vida tão inteligente viver nesse mundo proviciano aqui as boas maneiras a vida em sociedade amarravam a Emma completamente e ela acaba fazendo um monte de besteira mas a gente acaba entendendo porque ela faz algumas dessas coisas a gente se identifica com ela ao longo do livro o próximo livro foi Persuasão Persuasão Jane Austen começou a escrever quando ela já estava muito doente então ela chegou a terminar o livro A Trancos e Barrancos mas ela começou a escrever esse livro em 1915 em 1917 com 41 anos ela faleceu ela começou a escrever outro livro também nessa época que se chama Sandition que está aqui nessa coleção mas Sandition ficou incompleto ela não conseguiu terminar esse aqui eu ainda esse aqui eu ainda não li Persuasão é um livro talvez porque ela já estivesse tão doente muito mais sério ele é um livro mais maduro ele é um livro que já não tem tanto aquelas pitadas de ironia e de bom humor mas em termos de história esse aqui é um dos romances mais bonitos da Jane Austen Persuasão conta a história de Anne Elliot e é uma história sobre segundas chances Anne quando era muito jovem ela se apaixonou por um homem só que esse homem era muito pobre e por pressão da família ela acabou não ficando com ele e aí muitos anos depois ele volta para a cidade já rico interessado em casar com uma mulher porque ele quer formar família e eles se reencontram e é muito interessante essa história uma das histórias mais bonitas de Jane Austen e esse livro foi publicado postumamente pelo sobrinho da Jane Austen foi publicado também postumamente a Abadia de Northanger que era o livro que estava retido pelo editor vocês lembram o editor reteve a Abadia de Northanger por 14 anos Abadia de Northanger é um livro um dos primeiros livros que Jane Austen escreveu então a gente ainda tem muito aqui daquele romance de formação é um livro muito engraçado a protagonista desse livro ela é fascinada por romances góticos então ela acha que ela vai enxergar numa casa e vai encontrar uma passagem secreta e um assassinato misterioso e tal e a Jane Austen com esse livro e com os exageros que ela cria para o protagonista ela discute muito o papel do romance ela critica esses romances góticos de baixa qualidade e ela elogia muito o romance de qualidade então aqui ela já vai mostrar um pouco da visão dela como escritora que não tem nada de mais ler romance que os romances são sim literatura de qualidade mas não esses romances bobos que só estão interessados em estereótipos e que não tem tanto conteúdo assim inclusive um dos livros que é mencionado em Abadia de Northanger que é um dos livros que a protagonista lê é Os Mistérios de Udolfo que saiu agora pela editora Pedra Azul e que eu estou muito tentada a comprar para ler então gente é isso eu poderia ficar aqui falando mais uma hora sobre o Genost eu poderia falar sobre todas as adaptações cinematográficas que eu já vi eu poderia falar sobre as séries da BBC eu poderia falar sobre os livros relacionados que eu já li porque sim saem toda hora livros relacionados mas o vídeo ficaria muito grande eu acho que não seria interessante para vocês então espero que vocês tenham gostado e comentem aqui embaixo se vocês gostaram dessa nova série de vídeos e se tem algum escritor que vocês sabem que eu já li e que vocês querem que eu fale tá bom? beijo tchau